A IOM hala discussão com o Presidente da República com a nova medida contra o tráfico humano. A IOM hala discussão com o Presidente da República com a nova medida contra o tráfico humano. A IOM hala discussão com o Presidente da República com a nova medida contra o tráfico humano. A IOM hala discussão com o Presidente da República com a nova medida contra o tráfico humano.